Hahahaha Preparem-se para a contagem regressiva Cinco Levante a saída Quatro Empilhe a pedinha Três Tire a calcinha Dois Tire o sol de ar Um A putaria vai começar Caralho Tire o sol de ar Ela bota a palma na mão no chão Vem com o bumbunheiro e o samba Bota a palma na mão no chão Jogando no banheiro e o samba Se eu fosse preso Toda vez que eu machucar sou machê Eu ia tá fudido, eu ia pegar preso Eu ia tá fudido, eu ia pegar preso Eu ia tá fudido, eu ia pegar preso Se eu fosse preso Toda vez que eu machucar sou machê Eu ia tá fudendo, eu ia pegar peso Eu ia tá fudendo, eu ia pegar peso Eu ia tá fudendo, eu ia pegar peso Destruindo a... A Pão 2 Entre quando ela vai, os melhores lançamentos é aqui Mas o giro do Youtube é o Parador Vai, vai, pô ganhando Vai, vai, pô ganhando Ai, que saudade daquela cavala Ela sentando cavalgando na vara Ela sentando cavalgando na vara Ai, que saudade daquela cavala Ela sentando cavalgando na vara Ela sentando cavalgando na vara Só de pincelar a cabeça, chega nela, lubrifica Só de pincelar a cabeça, chega nela, lubrifica Não vai, só de pincelar a cabeça, fica Vai, clau acada Ela quer se cober com vo-vo, quer se cober com quitos Ela quer pegar dedo, quer se cober com os v Canon Então vai só chugar Então vai só chugar Fingada no grelhinho da novinha Ela fica molhadinha pronta pra receber pique Mas já tá bem curtindo esse clima Tu gosta de putaria Vem da cor na moçetinha safada Tu conseguiu, gosta de jepic Tá pensando que não sabe que tu gosta de Tu gosta de, tu gosta de pira Ela que chamou lá no tweet Querendo brota aqui em casa Querendo sucessada Vai tomar sua pirocada Olha só Toma sua pirocada Toma sua pirocada Toma sua pirocada Você vai competir Quando já tá procurada Então vai miser Você vai competir Uma Voz Um Não, não, não Você vai competir